Essa é a parte 2 do vídeo sobre o Bogner Ecstasy Red Se você não viu a parte 1, clica no link aí embaixo Essa parte é sobre o timbre dos pedais plugados em amplificadores de verdade Eu vou alternar entre um amplificador pequeno transistor de 38 watts E um amplificador combo valvulado de 80 watts, 2 fases de 12 O som que vocês vão ouvir é o som da câmera É o som ambiente, sem nenhuma equalização, sem nada O microfone da câmera não foi feito para gravar o instrumento Mas é só para vocês sentirem o som ambiente Tá joia? Então vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Bom é isso aí. Queria agradecer mais uma vez meu brother Zasso, Bruno Miller, por emprestar o pedal. Sensacional. Com certeza vai ser uma das minhas próximas aquisições. Queria mostrar pra vocês como vem o pedal. Ele vem uma caixinha, muito legal, aqui atrás ele fala um pouquinho da história da Bognner, Como começou Fala de quando surgiu o Extase O amplificador Extase em 1992 E até hoje Cada amplificador é produzido um a um Lá na Califórnia Um monte de blá 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 Mas bem interessante Dentro vem o pedal Manual de instruções E é isso aí Se você curtiu Dá um joinha Muito obrigado por assistir Fica ligado que em breve Tem mais vídeos por aí Qualquer pergunta, dúvidas Só manda aí embaixo Que assim que possível eu respondo Beleza? Então, até a próxima